Let's go, let's go, hein? Partidinha boa pra jogar de Rubem, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, né? Vamos lá, rapaziada. Essa skinzinha, cara. Eu sempre vou colocar em câmera baixa aqui, ó. Ó, ó, ó. Toma, ó. Ó. Qualidade ou não é qualidade? Qualite ou não é qualite isso aqui, meu parceiro? Cara, de efeito aqui é um 10, rapaziada. É raro uma skin dar 10, né? É raro, é raro. Primeiro item, comecinho de garras, né? Será que eu podia fazer a bota já? Tá, vou fazer o inicial do garras, tá? Não, vou fechar a bota, vai. Não, vou fechar não. Vou começar com o inicial da garras. Aí depois eu faço a bota. Aí eu tenho sustain aqui, né? Ah, beleza. Ah, a dublagem tá em BR, tá? Quem fica pedindo aí tá em BR. Ah, os cara passou. Toma isso. Ah, a gente vai descer lá pra briga lá. Posso fazer a bota agora full, tá? Fazer a bota full que dá bom. Vai chutar aqui, o show tá... Cadê, tá? Tá. Vai me chutar pra torre, né? Acho que eu vou cair nessas ideias. A tartaruga era pra ser nossa. Onde é que o fone foi responder lá, cara? Tá, vamos ver, hein? O pessoal tá como? No chat, eu tô postando tudo. Tá. Put pra limpar, né? A famosa. Cartaruga, nossa. God. O pior que essa skin aqui pode custar até 14. Se você tiver muito azar, até 14.000 pode custar ela. Então, cara... Então, cara... Obrigado. Que sorte. Sei lá. Ah, o show ia me chutar. Não ia valer a pena, não. Só que eu gastei meu flash à toa, né? Não valeu muito a pena, não. A ult passou dentro do cara? Isso. F. Ah, F, mano. O réu é muito chato. Só pra ser o réu, velho. Mano, eu dei controle nos caras. Eu auto me cauterei, né? Auto me cauterei. Auto me cauterei. Bom, seguinte. Vai ganhando isso aqui. Fazer o couraço. Fazer o rubi mais tanque. Eu ganho isso aqui. Acho que depois eu vou jogar. Podia fazer um corta-cura agora, mas acho que o corta-cura não vai ser nem necessário. Isso daqui. Ela tá pela melamoita ali. Não dá pra brigar. Vamos ver se é vacina. É, foi. Foi mesmo. A gente tá show. O show tá lá embaixo, né? O show vai levar a torre, porque lá não tem como mais brigar. Vai levar essa tartaruga pra compensar. Será que eu perdi o bot, né? No mínimo, pegar a tartaruga. No mínimo, do mínimo. Caraca, rapaz. Que loucura, velho. Ah, não morreu. Que pecado. Ui, mano. Como que os caras estão com sorte, cara? Caraca, como que os caras estão com sorte, velho? É, caja sem luz. Vai te puxar o bot que eu regenero tudo. Vou jogar o P. Vamos nessa. Depois eu vou fazer o oréculo pra aumentar a minha cura, né? Tá, o show levado lá a minha torre. Agora eu vou levar a torre dele, né? Pra descontar. Beleza. Torre por torre, a gente só não levou o mid, hein? Se levar do mid, seria perfeito. Ah, o show tá dando? O show tá dando, rapaz. Tá dando. Não tem como não. Só encostou no mínimo ali e já levou o 7-max. Aí é meio complicado, né? Essa é a última e a saideira. O paramento tá ruim? Caraca, a noite, mano. Os times que eu peguei a noite, filho. É complicadíssimo, velho. Tá. Hum, vai morrer. Tá, mas aí não valeu a pena, não. Ele vai tentar taxar? Vai, né? Beleza. Dá pra fazer o Lorde. Dá pra fazer o Lordezão. Aliás, ele tá top desse cara. Hoje é nosso. Vou roxar o oráculo, vai. Ele já tem bastante defesa física. Um item. Não, não sou fantoche de ninguém. Ah, o show tá errado. O Lorde vai vir por aqui, hein? O Lorde vai vir por aqui. Vamos ver. Para as minhas acumular. Tá travando? Acho que é só net, hein, cara. Eu ia tentar segurar, né? A torre a gente vai levar, né? Eu desviou o caminho e a gente vai levar a torre. Tá, ok. Tá, ok. Morreu. Morreu o Gode. Caraca, meu parceiro. A Bia ficou sozinha no BO e matou ainda a Gode. Tá bom, tá bom. Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Vou pegar esse buffzinho aqui. A torre é nossa ali. Deve limpar os mínimos. Agora com o oráculo, sim. Agora, agora... Né? Agora vai. Fazer um cinturão de trovão aqui de leves. Ah, sabe o que tem? Fica bom as asas da rainha, hein? Porque o mapizismo bate na rubi, né? Vai fazer asas da rainha. Fazer um cinturão de trovão. Tanto, eu vou dar o dano real, dar lentidão. Vai ser muito bom, cara. Skin braba, né, cara? Vamos ser verdadeiros, rapaz. A montão, às vezes, dá uma caprichada nas skins, né, cara? É que é muito cara, velho. É muito cara. Muito, muito, muito cara. Mas essa skin tá cabulosa. Nossa, ele fugiu ainda, velho. Tá todo mundo aqui. A B eu levantei a dois. E três, né, na verdade. Puxar o top. O Lorde, não. O Lorde, vamos lá. Mas o Lorde é nosso ali. Os caras não vão passar, não. O Hell tá morto. Os caras vão dar o jungle pra gente. Nice, nice. Puxar o top agora. A maneira mais bonita também acho, cara. Ele encaixou uns efeitos muito bons, velho. O link da live tá na descrição, hein, rapaziada. Puxou. 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 Acabou. O Nox pegou aqui, ó. Acabou o jogo. GG. WP, WP, família. Tobazzo, Tobazzo. Derrubaram, derrubaram dela. Então tá aí, rapaziada. Nova skin da Ruby, tá? Skinzinho aqui, é... Você pode pegar no evento. Mas eu não peguei. Eu tô usando o cartão teste. É caro, viu? É caro, viu? Vou falar pra você. Essa skin é caríssima. Até 14 mil você consegue pegar, tá? Pela minhas contas, tá? Ó, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Só pra mostrar aqui pra vocês. Essa skin aqui. Vocês podem estar pegando, tá? Seguinte. Pra vocês pegarem ela, vocês tem que fechar. Simplesmente. Três negócios desses aqui, ó. Tá vendo? Vamos dizer que, pra você fechar três. Esse aqui fica dois. O outro ali do meio fica dois. O outro fica dois. Já dá seis rodadas de 2.200 diamantes. Acho que é isso pra rodar uma vez. Rodar dez vezes. E aí você quer dizer que você vai rodar sete. Tá? Acho que é 2.250, não é isso? Se eu não enganado. Vou calcular pra vocês aí o valor dessa skin rapidão aqui no PC aqui. Ó. 2.250 vezes sete. Dá 15.000 diamantes, tá bom? Dá 15.000 diamantes, beleza? Pra você pegar 14.000, 15.000 diamantes, no Coda Shop, que é mais barato, custa 500 reais. Então, essa skin vale mil reais, tá? Eu não peguei ela. Eu peguei, infelizmente, a da Angela, tá? Então, a da Angela também tem gente que gostou. E é isso, mano. Eu queria muito da Ruby, infelizmente, ver o Angela. GG, cara. É um WP, mano. E aí Tchau. 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 Tchau.